Oi pessoal, hoje o Auto Eventos vai mostrar pra vocês o Baixo Brasil, aqui na Iran até cá, confira! Croquete! Salve meus queridos! Está no ar o Auto Eventos Curitiba, o maior portal de documentários automotivos do Paraná. Um programa produzido especialmente para registrar a paixão dos entusiastas nos grandes eventos da nossa região. Bora conhecer o pessoal? Bora pro rolê! Aqui é a Arena até cá. É isso aí galerinha, hoje o Auto Eventos vai mostrar pra vocês o Baixo Brasil aqui na Arena até cá. Vamos conhecer os participantes do evento. Fala pro pessoal teu nome, da onde você é e quando começou a tua paixão por customização automotiva. Meu nome é Johnny, vulgo Salveiro do Gordão. Estou aí há um ano com a rapaziada aí. Começou essa paixão por carro desde pequeno. Hoje faz oito meses que consegui realizar o sonho. Aí hoje estou fazendo parte do Baixo Brasil aí com a rapaziada aí. Estou aí participando do evento aí e tamo aí com a galera aí. Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença. Boa tarde galera, meu nome é Túlio, moro em Piracuara, sou proprietário do Fiat Bravo. A minha história com o carro é longa pra caramba. Comecei com 16 anos indo em eventos automotivos, som automotivo. E há dois anos comecei a montar esse projeto e tamo aí. Tem bastante modificação, roda, suspensão e umas maldadezinhas aí no carro, que é segredo. Meu nome é Fernando Henrique Barbosa. Eu sou de Curitiba e gosto de sonho automotivo desde pequeno. Quem é você, irmão? Boa tarde, tudo bem pessoal? Meu nome é Renê. Gosto de customização e desde os 15 anos trabalho com carro. Comecei com som. Hoje em dia atuo na parte da estética, polimento, higienização, detalhamento no geral. Tem esse golzinho aqui, que é a minha máquina de problema há 5 anos já. A princípio era um AP aspiradinho. Desde quando eu comprei já era vontade de montar um turbo. E com o tempo, né, economiza daqui, tira dali, consegui montar. E é meu brinquedo aí. Hoje eu uso mais no final de semana, né, por conta do gasto do carro. Mas já usei no dia a dia também. Sempre que dá durante a semana eu uso. Mas o carro do uso de hoje em dia é a Saveiro, que é o carro de trabalho, né. Pra onde eu vou pra atender meus clientes, vou comer o material. Mas sempre que dá, tamo passeando com o Golzão aí, queimando o álcool. E é isso aí. Tamo aqui hoje prestigiando o evento dos caras, mega evento. Vim ajudar os meninos da Saveiro e da Dodge Ram ali. Cuidei do carro deles, da parte estética. E agora tamo aí só aproveitado. Daqui a pouco vamos ver se dá pra ir pra pista queimar um pneu, né. Vamos lá dar uma brincada. Mas quem é você, afinal? Bom, meu nome é Álvaro. Eu sou daqui de Curitiba mesmo. E minha paixão começou desde pequenininho. Meu pai, hoje é dia dos pais, né. Meu pai sempre me levou no autódromo, enfim. E aí começou essa paixão. Tamo até aí, até hoje, né. Cabelo branco já e tamo aí na área. Top! Meu nome é Aparecido Coelho Barbosa. Sou de um Moarama. Comecei a gostar de automotivo. Depois que eu comecei a sair com o meu piá. E daí tô até hoje aí. E o Moarama tem mulher mesmo? É mulherama mesmo? Não é menina do pessoal? É mulherama mesmo. Conta outra. Boa tarde, meu nome é Sidney. Comecei no ano de manobra. No ano de 2005 e 2006. E agora tô com esse chevetão aqui. É o terceiro. Me fale sobre sua máquina. Hoje eu tirei o motor dele. Ele tá com o motor do Vectra 2.0 forjado. Oito válvulas. Tô com uma turbina 5063 Master Power. E tô com quatro bico Deco 80 agora. Quantos cavalos que eu tenho? Estimativa de duzentos e poucos cavalos ainda. Eu não acertei ainda tudo. Mas tá com estimativa de duzentos cavalos. Mostra o pipoco pra nós. E aí E aí E aí E aí Orra, mas que potência, hein? Fala pro pessoal sobre teu carro Qual carro que é? Ano, cor, modelo, roda, suspensão, som O que você fez dele pra deixar ele do jeito que ele tá agora? Então eu tenho uma Saveiro G5 2005 Tem as rodas tarântula Suspensão à rosca Saveiro com som choque-forço Os quatro falando de 4.200 RMS cada um Tenho as cornetas Tenho quatro médio Tenho quatro cornetas e dois tweeter Tenho uma 180 mil pra tocar Tenho 19 baterias na alta Três baterias na baixa de 180 ampere E tenho o carro aí pra curtir os eventos aí Mostra o Pipoco pra nós Ô louco, que potência, hein? Me fale sobre seu carro Meu carro, ele é um motor mil e nove Meu original Não tem nada forjado Já teve, mas eu quebrei Agora tá original Turbininha 42, 48 Carburadinho Famosinho arroz com feijão Kit padaria Enche um quilo e meio Tem uma média de 220 cavalos O zero a cem ali vai em sete segundos Vamos ver E é isso Os planos sempre é enfiar mais dinheiro Isso aqui é um buraco sem fundo Enquanto você tem bolso pra aguentar Tem coisa pra você gastar Mas por enquanto Tá bom do jeito que tá Tô bem feliz E é isso aí Vamos andar com ele daqui a pouco aí Me fala mais Freio de Freio de Santana Esco grande Pneusada Tá pra lá Ali tem um jogo de roda ali Hoje tamo com as 13 na frente pra brincar As 15 eu gasto Dois pneus A cada dois meses Aí vai um parzinho de pneu Aí as 13 é Que nem hoje que eu saí pra brincar Vai quatro pneus Mas é tranquilo As 13 é pra isso mesmo As 15 que dão um pouquinho de dó Mas não dá nada Às vezes nós dão pegando as 15 E bebe muito? Bebe bastante Muito Cara, bebe conforme a gente acelera Mas assim Pra andar de boa De boa assim É até bem econômico O cara faz aí quase 8 quilômetros por dentro Bebe mais que o dono? Não Não, o dono não O dono bebe bem pouco Ah, eu parei de beber pra ele continuar Bebe um pouco Andando tranquilo ali Sem socar muito pele Faz seis, né No dia a dia Se andar pisando Ele vai fazer três Dois Vai de vocês Final de semana É uma média de 250 300 pilas de álcool Pra rodar os dois dias aí Que eu gosto de passear Nos final de semana com o carro, né É essa média que gasta Mas Não é nem pelo valor É pelo prazer que te dá, né Você montar o negócio Você vê que você conseguiu Realizar o sonho, entendeu Então isso aí Não tem dinheiro que compra Se fosse 500 Nós dava um jeito E gastava também pra andar Seu veículo bebe demais? Bebe mais que o dono? Isso é um problema, hein Apresento a vocês O Nano TFD Tratamento Flex Diesel Me fala mais sobre isso O Nano TFD Reduz o consumo de combustível Reduz a emissão de poluentes E fumaça preta Previne a oxidação e envelhecimento É anticongelante Melhora a lubricidade E melhora o poder calorífico Top! E para provar que o Nano TFD é top Aplicarei no meu próprio veículo Basta você Remover o lacre E aplicar Junto ao tanque de combustível Do seu veículo Simples assim Pegou a visão? Mostra o pipoco pra nós Orra! Mas que potência, hein E... Chegou o quarto carro Bom, esse aqui é um Subaru WRX STI 2011 É... Ele tá praticamente original aí Tem uns passadores ali Fica a roda um pouquinho mais lá fora Mas é um carro bem... Bem original aí Qual a motorização desse carro? É 2.5 turbo Quantos cavalos tem potência? Ih! 310 cavalos e um burro no volante Ah! Essa roda é original Ela é 18 por 8,5 polegadas É uma BBS forjada Já vem no carro Você dá os galetos com ele, né? Ah, tem que acelerar, né? Então acelera o autódromo Track Day Hot Lap Quem tiver, acelera com os dois pés Mostra o pipoco pra nós Aí, mostra o pipoco lá pra nós Ô louco, que potência, hein? Você mesmo montou esse projeto? Olha, eu peguei ele pronto assim já Já peguei o projetinho pronto assim já Com a roda, R7 O somzinho, né? Que é 4 de 1250, né? Tem o módulo 6000 E é uma saveira surf Branca Branca de neve, né? Que eu chamo ela E tá aí A bichona Mostra o pipoco pra nós Porra, mas que potência, hein? Mas que carro é esse? Ele é um Fiat Bravo 2012 Modelo Essence É... Eu tô usando um aro 18 Suspensão a ar A minha roda é uma Hot Form exclusiva Então, bem difícil de achar É... Já troquei para-choque Coloquei do 2016 Modelo T-Jet Já fiz toda a interna de couro Personalizada E... Chapeamento Tem bastante coisinha aí Que motor é esse? Ele é 1.8 Torque Quantos cavalos que você fez? Agora eu fiz, né? Uma... Eu coloquei pelo estágio 2, né? Fiz um remap nele Ele tá puxando 140 de roda Mas, efetivamente, quem sabe Venha uma maldade aí É um projeto mais pra frente aí Colocar uma... Uma turbininha aí Deixar ele meio mais maldoso Que tal colocar um nitro? Qual é a tua máquina? Meu carro é uma Dodge Ram Meu piá tem uma saveira Eu tenho a minha Dodge Ram E o meu carro eu punhei um... Investi um pouquinho Num somzinho aqui Pra eu poder curtir Com a turma aí O que você tem de som aí? Ah, eu tenho... O que eu tenho O que eu gastei? Conta! Ah, tem 4 sub de Tornado 3 mil É, eu gastei... O som eu não sei falar o que tem Mas o que eu gastei ali Eu gastei quase uns 30 mil Mostra o Pipoco pra nós Ô, louco! Que potência, hein? Você manja de customização automotiva? Como é que você fez Pra montar esse projeto aí? Ah, foi assim... Foi vendo vídeo Se inspirando nos outros carros E fui montando Fui, dei uma de louco E fui montando Até chegar, não chegou aí, entendeu? Você mesmo que montou? Eu mesmo que montei Mano, tipo, né? Do jeito que ela tá Fui eu mesmo que montei E como é que você aprendeu a mexer? Como é que você montou isso aí? Parte de som foi o pessoal da SPL Som de Car que montou Né? Parte de suspensão Foi o pessoal da Casa do Amortecedor Né? E parte de... É... Fechamento de caçamba, tudo Foi tudo com a SPL também Som de Car É... Eu fiz simplesmente Só pedi pros caras montarem pra mim E pau E marcha no projeto Hoje ele tá finalizado o projeto Hoje Mais pra frente pode ser que eu ponha uma arma, entendeu? Acredito? Lógico que acredito Ó, quem montou esse som pra mim Foi o Digg Um parceiro meu Mora do lado da minha casa Show de bola Ele trampa com isso? O trampa, o trampa dele é só isso É isso e ele é DJ também Muito bom Cara, me baseei muito na gringa Alguns projetos de fora Né? Dos grupos do Bravo de fora E... Alguns vídeos aqui no Brasil Mas a minha... A minha... Inspiração é os carros de fora Me conta mais sobre isso Geralmente eu vou comprando as peças Algumas coisas eu monto em casa Algumas coisas eu tenho uns parceiros Algumas oficinas que são parceiras minhas Alguns colegas E a gente vai fazendo junto aí Até chegar onde tá agora E aí, então eu já peguei esse projeto pronto já Eu não manjo muito Mas agora que eu entrei no... No ramo dessa sonzeira aí Com os caras Eu tô aprendendo De pouquinho em pouquinho Eu vou aprendendo Uma coisinha ou outra ali, entendeu? Fala mais Ah, faço a limpezinha É fim de semana E o resto é torar, né? Cara, na verdade é assim Eu tenho muitos amigos Que trabalham com essa área De higienização Determem e tudo mais Então, pra prestigiar todos Cada vez eu levo num lugar diferente aí E... Chegada E... Então eu sempre... Sempre bom Enfim, em vários lugares E também faço um tanto em casa, né? Eu gosto muito Então eu também faço um tanto no trabalho aí O higienizador tá ali, ó É aquele mano ali, ó O meu parceiro Ele sempre, quando eu preciso, né? Eu dou uma higienizaçãozinha no carro Um polimentinho É ele que cuida do servicinho pra mim Quem é você, irmão? Meu nome é Renê Eu sou o cara que patrocina esse casal aí Pai e filho, né? E... Cara Os piaias sem palavras Não tem preguiça de gastar nos carros Quer estar sempre com a estética em dia, entendeu? Pra vir pra cá não foi diferente Ansiedade E aí, vamos mexer Tem que dar uma lavada Vamos fazer um detalhamento aí Essa interna E os dois querendo tudo em cima da hora Mas a gente sempre se esforça E agrada todo mundo E no final dá certo E é isso aí que vocês estão vendo Os guris veio Os dois carros tá bonito E vocês precisarem Só chamar lá Renê Estética Automotiva Tamo junto? Valeu, rapaziada Eventinho Top Quem não veio Perdeu Outro desse não vai ter mais não Cê tá doido Daqui a pouco lá Vamos brincar com o Golzão na pista também E tamo aí Hoje tem pra todos os gostos Olha, vou falar a verdade É dia e noite mexendo nesse carro A noite inteira Dia inteiro Fim de semana Sábado e domingo Não tem como É paixão Paixão É muito difícil pra aprender? Olha Tem que ter jogo de cintura Sangue frio E sangue barata Mas aprende sim No dia aprende E como funciona o mercado de peças? Olha Já pra partes Tudo que vocês precisarem tem lá E que nem eu falei Aqui é miolo original Então O AP É alegria de pobre Você vai achar peça fácil Em qualquer lugar que você for Você vai achar peça dessa joia Não é algo difícil Monta um APzão Que você não vai se incomodar muito Você vai se incomodar É certeza Mas não vai ser tanto não O negócio te dá alegria Não é caro Não é caro Se for pra ver Você tem um carro turbo O custo que ele te traz ali De manutenção não é caro Pra um carro de 200 cavalos É um gasto de manutenção mensal 350 reais Não é caro Cara, na verdade Esses carros praticamente não estragam São os tanques de guerra Quem fala que subaram estraga É quem prepara exagero Sem usar os equipamentos certos Sem usar as peças certas É muito tranquila a manutenção Eu compro Quando é a manutenção programada Eu peço de fora Compro normalmente nos Estados Unidos Por ebay Mas na concessionária tem tudo também Então Acho a peça Mesmo pro meu outro Subaru mais antigo Tem tudo na concessionária Faça sucesso Vou te dizer três coisas Excelente Qual que é a cor do teu carro? É... O pessoal fala azul calcinha Mas é azul Havaí O correto Pra cima de Moá Arrasta muito Já ficou preso na lombada? Já, já Já fiquei preso na lombada Já fiquei preso em evento Agora mandei chatear e tal Então agora tá tranquilo Então hoje Hoje eu ando tranquilo com ela Hoje ela tá de boa Pra andar Já, já fiquei preso Já, já fiquei preso E... Fui lombada assim Tipo... Ficar preso Os caras descer Pra ajudar a empurrar já Essas paradas já E já ficou preso sozinho já ou não? Não, sozinho não Só acompanhado Eu sempre ando com meus parceiros Que nem o gordinho ali Sempre ando com os caras Pra me ajudar, né? Vai que acontece ali Sempre tão comigo ali Cara, eu não costumo judiar muito do carro Então como ele é suspensão a ar Eu tenho... Ando bem tranquilo ali Porque não adianta ter o carro rebaixado E ter o carro, né? Tudo destruído Então... Tem chapeamento Mas eu evito ficar andando muito baixo Qual que é a reação do pessoal Quando vê você com essa nave aí? Ah, a galera... A galera cai em peso pra ver, sabe? A galera vem bastante Por causa do som Por causa dela Pra conhecer o carro, né? Então... É isso aí Galera vem bastante do carro Ah, os piazinhos já ficam na rua dançando Já quer dançar Subir em cima Botar pra atorar, meu Ah, os caras gostam Piazada gosta Criança Pede bastante Dá uns pipocos, né? Por causa dos corte tão de giro Pede pra chamar no pipocão No corte É legal É legal Como eu falei É a realização de um sonho Os caras pedem Passam, dá um pipoco Frita um pneu E bora Pra já Não tem preguiça Montamos pra isso aí Me agrada Eu ver que a galera gosta E, pô, pra mim É o que eu falei É a realização de um sonho, né? Brinquedão de qualquer um Qualquer piada da minha idade Que queria ter um troço desse O pessoal quer tirar foto Quer comprar Quer andar junto Eu falo Pode andar Mas tem que ser junto comigo E no dia da manobra Cara É um carro difícil de ver, né? Nos rolê Você vai nos eventos É difícil você ver Quem mexe no bravo Que é carro de tiozão Um carro mais de De pai e de família E... Galera fica em choque Vermelhão Roda diferenciada Que não é todo dia que vê Então... É pra... Pra chamar atenção mesmo Né? É pra cair na rede E a galera conhecer Ah, eles dançam, né? Sobem em cima Quer dançar um pouquinho, né? E a mulherada? Elas gostam Elas gostam Gasta muito? Primeira pergunta É, gasta muito? Ficou muito caro pra montar? Já te pararam? E se cair no pátio? É as perguntas principais Que me fazem, assim São essas três Já teve algum BO com a polícia? Já Sempre tem Infelizmente, né? A gente não tem Agora estamos começando A ter uns espaços mais apropriados Pra dar uma brincada Mas já fui abordado Só que assim Não é legalizado, entendeu? Então você tem que ser humilde, né? Ser humilde Colocar teu chinelinho na humildade ali E saber conversar com o policial As duas vezes que me pararam Eu não tava correndo Não tava dando fritão nem nada Pararam acho que por causa do barulho, né? Porque ele é um pouquinho barulhentinho Mas foi bem tranquilo No diálogo eu consegui resolver ali Não me mutaram Me liberaram Então foi bem legal Só tive esses dois sustos Duas vezes Nada mais E o que que a galera te pergunta, assim? Pergunta muito do som, né? Que é o mais que Tipo, o mais que chama atenção É o som também, né? As rodas Pergunta O porquê que eu fiz um projeto desse tipo O porquê que o projeto tá assim Aí foi, tipo É um vício, né? O som é um vício Quanto mais, mais você quer E aí eu tô nesse troço aí E não saio mais E tamo junto Tá aí a nave Não é que eles perguntam Eles chegam em mim E falam que gostou do somzinho Que veio do nada, assim, sabe? Que eu comprei meio, sabe? Meio em cima, assim Ninguém sabia Então, tipo, foi Tipo, do nada ali Tipo, quanto seu é pra ser E já foi ali, entendeu? Ah, pergunta se faz tempo Que eu tô mexendo Se é original Porque Teoricamente ele não Hoje você vê a configuração dele Ele parece ser um T-Jet Mas ele não é Então A galera pergunta O que que eu fiz tanto Pra ficar parecido com o T-Jet Cara, eles perguntam Qual a força da potência Que tá tocando aí, né? Pergunta quantos cavalos tem Da onde eu sou E quanto tempo que eu gosto de carro Conta a outra Incomoda os vizinhos Eu não E os vizinhos já chamaram a polícia alguma vez? Já chamaram a polícia E como é que foi? Ah, de boa, né? Desliguei E parou por aí mesmo Sem, sem E a polícia Não fica olhando todo? Já teve algum VO já? Já Graças a Deus Eu nunca tive VO, sabe? Porque assim Eu ando bem de boa Eu não ando estrondando É um carro mesmo Que eu fiz mais pra evento Então Realmente eu só saio Quando tem evento Ou dou uma banda No domingo E no sábado Lavo e guardo Tipo, eu não fico Andando muito, entendeu? É mais É pra levar no evento mesmo, sabe? Graças a Deus Nunca me pararam O carro tudo certinho Nunca me pararam Nada Só passei de boinha Não estrondar o som, né? Passar no moralzinho Depois que eles passarem Volto pra torar de novo Atualmente Acho que tem mais de 10 grupos Bravo Curitiba Bravo Brasil Grupo de evento Eu vou bastante em evento, né? Há um ano e meio Eu comecei Estourei em evento Ganho bastante troféuzinho lá Baixos Brasil Baixo na Pedreira Cara, é muito grupo A gente sempre está envolvido no meio aí Cara, até hoje Nesses um ano e meio Montando carro Nunca fui parado Também ando com o carro certinho, né? Até hoje Só alegria Fala pro pessoal Sobre os grupos Que você participa Eu participo aí Do Baixos Brasil E participo lá Da cabeça da SPL Só onde cai lá Os guris da SPL Tem o desivinho lá na Braba É dos dois aí Que eu participo Os grupos Mais que eu participo É que o DJ diga, né? Eu sempre acompanho ele Tipo, sempre um eventinho Que tem aqui na Curitiba e região Eu sempre estou com ele Daí os grupos que eu estou mais É mais o que eles me colocam Agora eu entrei no Baixos Brasil, né? Mais um grupo aí Pra coleção Daí a gente vai indo aí Conforme a gente vai indo Nos eventos A gente vai conhecendo, né? Entrando em grupos novos Indo em eventos novos também, né? É... Family Low Baixos Brasil Tô com a piazada aí hoje E... Tem os Piada 7-0 também Sempre fortalece a gente No que a gente precisa aí São os grupos Que eu convivo Participo e vejo sempre a galera Vamos lá, pessoal Chacagral Chalé Eventos Baixos Brasil A... A princípio são esses aí Então, eu tô há muitos anos Nessa lida aí, né? Olha que fofo E... Participo em vários grupos E hoje também Principalmente Os carros JDM's, né? Os carros japoneses São que eu gosto bastante Enfim, tenho participado Desses grupos aí Agora vários grupos Mas eu não sei Desciparar os nomes E os eventos Fala sobre os eventos Que você participa Ah, o evento A gente sempre tá Quando o pessoal da SPL Tá junto do som, né? É... Eu participo dos eventos Abaixo do Brasil E do... DDE, que chamo, né? Que é uma competição De desafio do status Que falo, né? Aí eu me enturmei com a galera Agora tô participando dele também É... Desses dois eventos Que eu sempre tô junto Com a galera É a Baixos Brasil E o... DDE E medição É, a medição Eu não... Eu nunca medi ela, entendeu? O meu foco é Ter o carro bonito Ter o carro... Assim Nunca fui medir, entendeu? No chalé Curitiba e região Onde tiver eu tô, Pia Qualquer um E você pega estrada também, não? Ah, se tiver que pegar estrada Eu pego também Vai, meu velho, Pia Os eventos Esse é o segundo Que eu tô vindo de Baixos, né? Porque eu tenho o Gol Turbo Na verdade Não casa muito Hoje tem a pista Então a gente vai brincar Eu tenho o Assaveiro Comprei pra andar com os Pia Mas o Assaveiro tá montando ainda E com o Gol Eu só venho assim Quando dá pra Queimar um pneu Dá uma bagunçada aí Que nem vocês tão vendo E grupo de quadrado? Tem Tem os grupos lá de Campo Largo Só que lá eu não consegui muito Que é um pouquinho mais longe pra mim Mas tem sim Sempre tem os grupinhos Que a gente Já manda mensagem, né? Chama pra ir Às vezes na correria não dá Mas tem o grupo dos quadrados Todo sábado tem encontro Lá em Campo Largo Auto-eventos, né? É o de você O de vocês Chacagral, chalé Bom, enfim Esses de manobras, né? Os eventos é todos Vou em todos Quais são os eventos Que você mais vai? O que eu lembro Mais ou menos de cabeça É o chalé Vou ali no Barracão A maioria É em Pinhais Eventos eu acompanho Pelo Auto-eventos Curitiba, né? A gente sempre vai dando rolê E conhecendo a galera aí Você dá umas pisadas com ele, né? Corrida Eu vou agora Felizmente acabaram Nosso autódromo, né? Eu tô indo Normalmente nos hotlabs Rio Negro Tem registro também E autódromo agora A gente tá indo Interlagos mesmo Mas que é Sensacional Só que é muito caro, né? Então realmente aí tem viagem Tem um monte de coisa Não dá pra ir sempre, né? Mas sempre que eu posso Eu vou Me conta mais sobre isso É, até inclusive vai ter Quero convidar você e a galera A gente vai ter o encontro nacional Agora no começo de novembro É, vai ser um prazer ter vocês lá A gente deve reunir O último teve por volta de 600 Subarus Né? Dessa vez vai ser no autódromo de Capoava Fazenda Capoava em São Paulo Vai ser show de bola Então Mas aqui em Curitiba A gente vai normalmente Pra esse evento aí Em torno de uns 30 Subarus A gente se reúne E vai pra lá em Caiata É um negócio bem bacana Maneiro E campeonato de som? Já, já participei já Participei no DDE agora Nesses últimos Que teve desafio do estado No MTR, né? A gente ficou com os Doze volts Se a gente tava Fiquei em primeiro lugar E em segundo lugar No Mala Aberta É, com a SPL Só onde cai também lá Rapaziada do boy lá Foi a primeira competição minha Curti Fala teu nome Da onde você é E manda um recado aí Pra galera Sou o Beto Da Propretário da Lifestyle e Car Show Tamo aí no evento hoje Da Baixo do Brasil Quanto mais baixo melhor Fazendo a medição aí Segue lá Arroba Lifestyle e Car Show Cesar Alberto tá lá Estamos sempre fazendo uns eventinhos Eventinhos beneficentes Uns eventos aí também Estamos fazendo com medição Sempre tem os destaques Valeu Top, irmão Qual que é a tua playlist preferida Que mais você gosta de ouvir de música? Pra mim qualquer uma Não tem uma preferida, irmão O que tiver tocando O pau-tourando ali Vai tá arrepiando Não tem tipo música preferida Tá ligado? Ali o pau-toura O que cai A gente tá escutando Ah, um funk Um racionais Uma eletrônica também Que é boa DJ Digga, pia Sonzinho do DJ Ali o bagulho Poca, pia Top Cara, eu sou bem eclético Mas eu curto mais um rap Um Eminem Racionais Emicida Um bagulho mais pesado Pô, eu tenho uma playlist minha mesmo Clássico Zalvo Fica a dica Rock'n'Roll Eu gosto do rock'n'Roll É o que tá tocando hoje Aqui na Baixa do Brasil Ah, é o tucho-tucho mesmo Pancadão Sertanejo e pancadão Cara, quando tô de gol Na verdade tem rádio ali Mas eu nem ligo É só o escapão mesmo Mas viu A gente gosta disso aqui De um hongria Um funkzão Um eletrônico Vai embora também É disso aí que nós gostamos Um sertanejinho de vez em quando também Pra dar uma relaxada Mas no geral De gol Eu nem ligo rádio Você vai ver que tem rádio ali Mas eu nem ligo Quando eu saio Isso aqui é pra escutar O barulho do escapão mesmo Mostra o pipoco pra nós O barulho do escapão Porra, mas que potência, hein? Você já ficou preso Na lombada alguma vez? E aí Amém. 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 Basta 9, hein? Aê rapaziada. Vamos seguir a página lá. O evento ta top. Entendeu? Segue na página do baixas Brasil. Quero agradecer o William Agradecer a rapaziada do Baixo do Brasil Tamo junto sempre Lado a lado E corre Piazada Corre que dá tempo de se desenvolver com nós Tamo junto galera Segue a saveira do gordão lá A Braba A saveira underline do gordão Segue nós lá Então sobre o evento de hoje Tava ansioso né Uma semaninha aí Lavando o carro E limpando E querendo vir Querendo vir E a semana chovendo Queimei um SUV Tive que arrumar um SUV E naquela correriazinha Com o meu velho né Tipo sempre ele tá junto comigo Sobre o evento de hoje Aqui graças a Deus Deu tudo certo Dá pra escutar um somzinho Curtir os carros E tamo aí né Vamos curtir hoje E boa Vamos pra cima Se alguém quiser me seguir Na rede social É Fernando Henrique E ali é Cido Barbosa O velhão tá sempre comigo Do show que eu fui Esse aqui eu gostei muito É muito bom E vocês que não vieram Pessoal Venha porque aqui é bom mesmo Aqui é gostoso Nesse de todos Que tiver É bom aparecer Tamo convidando vocês Aqui na Baixos Brasil Do lado da TRF É aproximadamente Duas a três mil pessoas Então fique de fora Então rapaziada É isso aí Obrigado aí Pela oportunidade De estar prestigiando Esse evento top Que é o Baixos Brasil Muito carro Muito carro diferenciado Muito carro com som forte Motorzão Tem de tudo um pouco Top Por mais eventos Igual a esse Quem quiser seguir Quem gostou lá do Golzão Quer ver um pouquinho mais sobre Renê Lourenço Renê.lourenço Segue lá no Instagram Beleza? Tamo junto rapaziada Queria agradecer a Baixos Brasil Por mais esse evento top Hoje O tempinho foi generoso Com nós A galera compareceu Mais um evento top Levando o carro baixo Para todo lugar Que deu uma boa caída Mas está voltando forte Agradecer a galera E é isso Bora para mais evento aí E seguindo Alto Curitiba Alto Eventos Curitiba É um prazer Estar nesse evento aqui O Baixos Brasil Está de parabéns Pelo evento Muito bacana Vários shows Muita gente descontraída aí Obrigado Obrigado por tudo aí A gente vai acompanhar Continuar E segue o pessoal aí Tanto Alto Eventos Baixos Brasil E vamos nessa Show de bola, irmão Agradeço a participação E foi um prazer te conhecer É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso evento Curtam a página Baixos Brasil Até logo Tchau, tchau Calma que ainda não acabou Tchau 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 Produção Programa Alto Eventos Curitiba Apoio Nano Condicionador de metais Desde a década de 90 Trabalhando com alta tecnologia Desenvolvimento de condicionadores de metais Lubrificantes Automotivos e industriais Dos sabores mais exóticos Aos mais tradicionais As melhores trufas do mundo São da Abalu Trufas e guirlandas personalizadas 100% artesanal São irresistíveis Jaquetas, camisetas, calças térmicas de nylon Roupas e acessórios para motoqueiros Você encontra na Etanois em Colombo Visite o site www.etanois.com.br Não deixe sua marca desprotegida Faça seu registro com a Notória Marcas e Patentes Quer saber mais? 41-98472-0102 Notoriamarcas.com.br Locação de estúdio Cromaqui Fundo Infinito Produção do Ensino à Distância Rua Albino Silva 54 São Francisco Curitiba Tramaqui .com.br Sigam nossas redes sociais E fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná .com.br Rua Albino Filli .com.br .com.br .com.br